Malcolm Forrest acompanha sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans de Bragança, em visita hoje à Casa da Deputada Federal, Carla Zambelli, em Brasília, que gentilmente ofereceu um gostoso café a todos da comitiva do presidente. Esta visita faz parte do Bicentenário da Independência do Brasil, a Jornada dos Príncipes, e também o Bicentenário de São Frei Galvão, 200 anos de fé. Ave Império